Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Senado, que finalmente acordou pra vida e aprovou o PL do Marco Temporal. Agora, eu tenho que falar pra vocês, eu acho que o Senado acordou tarde e acordou pouco. Acho que isso daqui tem pouca chance de fazer efeito real, eu vou dizer pra vocês. Não me entendam mal, foi melhor eles terem feito isso do que não ter feito nada. Que bom que fizeram isso, que bom que acordaram. Mas a verdade é que foi tarde. Era pra essa matéria ter sido votada muito antes, antes do STF decidir. Se isso tivesse sido votado antes do STF decidir, teria colocado uma pressão muito grande no juízo do STF. Agora, meio que ficou muito pouco, tarde demais. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembrando a todos, eu estou viajando pra El Salvador agora no dia 29, na sexta-feira dessa semana. Eu devo manter os vídeos normais aqui no canal. Deve ter um pouco menos de vídeo que o normal. Ao invés dos oito vídeos que eu faço todo dia, eu devo fazer só uns seis, talvez quatro, dependendo da situação lá. Não sei como é que vai ser os dias lá. Então se preparem aí, pode ter um pouco menos de vídeo, mas vai continuar normalmente as notícias aqui. As notícias mais importantes vão sair todos os dias. Eu levo meu notebook pra lá, não fica tão bacana, não tem o fundo verde bonitão, não tem o som aqui ideal, mas sai do mesmo jeito. Enfim, falando aqui, o PL do Marco Temporal resolve um problema sério da Constituição. A Constituição deixa em aberto a situação de que povos indígenas originários que ela se refere, quando ela diz que todo povo indígena originário tem direito às terras que habitam. Ou seja, o pessoal, o entendimento do Marco Temporal é que elas, a gente fala, que habitam até aquele momento, né? Até o dia 5 de outubro de 1988. Esse seria o Marco Temporal. O entendimento do STF e de outras pessoas é que não, não importa. Se depois dessa data, aquele povo indígena voltou pra lá e ele provar que antigamente ele tinha aquela terra, ele pode ganhar aquela terra de novo, né? O que certamente é uma violação da propriedade privada. Por quê? Se o indígena foi expulso da terra, é outra história. Inclusive o PL aqui deixa claro isso. Se ele foi expulso da terra, continua tendo a possibilidade de ganhar a terra de novo. Mas ele tem que provar que ele foi expulso. Por quê? Ele pode ter vendido a terra. Ele pode ter doado a terra. Pode ter acontecido um monte de coisa. Ele pode ter abandonado a terra. E isso é só a verdade. É o que eu falo pra vocês, né? Ninguém duvida que o território do Brasil era todo tomado pelos índios em 1500. Mas de lá pra cá, um monte de transações aconteceu. Houve algumas ações violentas? Certamente houve, né? Houve gente que expulsou índio do lugar. Mas também teve índio vendendo terra pros portugueses. Teve um monte de gente que comprou, que fez troca, que fez meagem. Tem muito descendente de índio que hoje em dia parece europeu porque a miscigenação aqui no Brasil é enorme. Então, no final das contas, essa história de que Ah, não, porque meu ancestral morava aqui, então é meu. Não, pô. Seu ancestral pode ter vendido a terra, pode ter doado a terra, pode ter abandonado a terra. Enfim, acho um absurdo isso daqui. Mas, então, o PL veio justamente nesse sentido. De esclarecer esse ponto da Constituição. Inclusive, o próprio ponto fala que é de acordo com a regulamentação, né? Então, essa é a regulamentação que esclarece esse ponto. O texto do PL, eu acho ótimo. É isso mesmo que ele fala. Se foi expulso com violência, se o índio provar que foi expulso com violência, ele pode retomar a terra. Não, violência não se resolve nada. Mas fora isso, o resto, se não tava lá no dia 5 de outubro de 88, não tem direito de exigir isso daí, né? Só que tem um problema nessa história. E o grande problema que eu falo é esse, né? Se tivesse aprovado antes da votação do STF, teria uma força isso daí. Como foi aprovado agora, eu não sei se tem validade. Por quê? Porque o STF, ele já declarou que o que a Constituição fala é que não tem marco temporal. Então, uma lei que tá abaixo da Constituição não pode agora falar que tem um marco temporal. Então, assim, eu sinceramente acho que vai ter muito pouca utilidade esse PL aqui. Teria que ser uma PEC, né? Então, o pessoal tá falando aqui, olha só, o Lula ainda tem que aprovar esse PL. Ele pode vetar o PL, provavelmente vai vetar o PL. Mas o Legislativo pode, então, derrubar o veto. Mas o pessoal pode provocar o STF. Certamente o pessoal vai entrar com uma ação no STF. E muita gente entende, eu inclusive, que se o STF já disse que a Constituição diz que não tem marco temporal e você faz uma lei que diz que tem marco temporal, essa lei é inconstitucional. Você fez uma lei que claramente é contra a Constituição. Aí por que é contra a Constituição? Porque o STF já viu e já disse que não tinha isso lá, né? Aqui, no parlamento, a ala governista, que é contrária ao matéria, tem defendido que a tese que se o STF julga um tema inconstitucional, uma lei infraconstitucional aprovada no Senado não pode superar o que já foi decidido. É verdade, mas tem que ter todo o processo. Tem que ir lá para o STF, o STF tem que julgar e tem que ver e coisa e tal. E pode ser que o STF mude, né? Ou pelo menos mude a decisão dele em alguma coisa em relação à lei. Enfim, outra coisa que diz aqui, olha só, o relator do PL, ele diz que a decisão da Suprema Corte não gera efeito vinculante para o Legislativo. Ou seja, o julgamento do STF seria apenas relacionado ao caso pontual em questão a reintegração de posse movida contra o povo Shekleng, lá em Santa Catarina. E, de fato, o STF decidiu a matéria no marco temporal sem efeito vinculante. Porque quando o STF julga uma matéria, ele pode julgar o mérito daquela matéria e pode julgar o efeito vinculante. Ou seja, dizer que aquilo ali se aplica a todos os outros casos similares a esse. Eles ainda não julgaram isso, né? Eles ainda podem julgar esse tipo de coisa, mas não julgaram ainda. Então, por enquanto, aquela decisão do STF contra o marco temporal vale só para a ação movida contra o povo Shekleng, lá em Santa Catarina. Não vale para todo mundo. Com o PL aqui do Senado, vale para todos, né? Como é que vai ser a posição do STF nesse caso, a gente não sabe. O pessoal do governo fala que a única alternativa seria uma PEC. Eu acho também que seria muito melhor uma PEC nesse caso. Por quê? Porque a PEC altera a Constituição, né? Só que, tem um detalhe, a PEC também pode ser considerada inconstitucional. Então, mesmo que eles aprovem uma PEC, tratando do marco temporal, meu amigo, o STF no Brasil virou uma coisa intransponível. Se o STF quer ir para um lado, não interessa se o povo quer ir para o outro, se o povo votou para ir para o lado, se elegeu deputado, se elegeu senador, se os senadores votaram, se os deputados votaram. Todo mundo quer ir para um lado, mas o STF acha que ele que sabe o correto, ele quer baixar a cabeça para os europeus, então ele vai para o outro lado lá, reconhecendo essas terras de povos indígenas. É realmente um absurdo isso daqui. Enfim, muito triste essa história. Vamos ver. Assim, foi uma reação. Foi melhor do que nada, não tenho dúvida. Que bom que o Senado fez isso. Eu espero que dê certo. Eu não acredito, não acho que vai muito longe isso daqui. E uma PEC também é complicada, como eu falei. Mesmo que façam essa PEC, existe a chance do STF decretar a PEC inconstitucional. A PEC pode ser inconstitucional se ela ferir o parágrafo 4º do artigo 60, que são as cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas dizem respeito justamente a direitos fundamentais. E aí o que o STF pode argumentar? Ah, não. Mas o direito de posse do índio é um direito fundamental. Você não pode mexer nisso. Então essa PEC viola a cláusula pétrea. Então você não pode... é inconstitucional a PEC. Eu não levo muita fé, não. Infelizmente. Infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.